Aplausos Posso dizer que o trabalho rendeu, as muitas horas de estudo renderam e fiquei muito satisfeito. Gostei muito de estar aqui em Vila Real. A competição foi excelente, os participantes também muito simpáticos, toda a gente era muito simpática. Quero seguir música, sem dúvida. Estou a estudar no estrangeiro, em Cardiff, no Reino Unido, na Royal House College. Estou a estudar no estrangeiro. Estou a estudar no estrangeiro. Amém. 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 Amém.